Olá, eu sou Sérgio Bertolucci, bem-vindo ao Summer Abs. Quatro minutos em alta intensidade para trincar o abdômen. A Dominique faz de uma forma mais simples. Vambora trincar e eu vou mostrar o primeiro exercício que vai ser em prancha. Eu vou fazer quatro movimentos. Um, dois, três, quatro. Os 20 segundos fazendo, pés descansando. Tá preparada? Eu tô preparada. Tá preparado? Vambora trincar com o Summer Abs. Três, dois, um, vai! Três, dois, um, parou! Bom, hein? Bem sincronizado, né? Vambora de novo! Três, dois, um, vai! Três, dois, um, parou! Uh! Muito bom! Segue em prancha, abre e fecha as pernas. Três, dois, um, vai! Três, dois, um, parou! Uau! Pega demais! Vamos mais uma nessa! Três, dois, um, vai! Três, dois, um, parou! Ótimo! Vai ficar em prancha agora apoiado pelo antebraço. Estático! Três, dois, um, vai! Três, dois, um, parou! Bom, sentiu bem, Nome? Fum! Demais! Vamos mais uma! Apoia lá! Três, dois, um, vai! Três, dois, um, vai! Três, dois, um, parou! Vai seguir nessa posição e o quadril encosta de um lado e do outro, de um lado e do outro. Três, dois, um, vai! Último exercício, vai com tudo! Três, dois, um, vai! Três, dois, um, vai! Três, dois, um, vai! Uau! Pega demais, sentiu bem? Senti muito, nossa! É bom demais! Vambora trincar o abdômen! Fazendo o Summer Abs, quatro minutos em alta intensidade. Te espero no próximo treino! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!